Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a gente vai continuar fazendo desafios alimentares. Em um dos nossos últimos vídeos, a gente fez um desafio de fazer uma semana de dieta low-carb vegetariana. Eu fiz esse desafio, o Rony também fez, a gente mostrou tudo para você, deixou tudo bem gravado, bem documentado, calorias, nutrientes, proteínas, carboidratos, criamos algumas regras adicionais para dar um pouco mais de emoção. Ficou tudo muito bom e é um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo aqui para você assistir. Dessa vez a gente vai fazer a direção oposta. Em vez de fazer uma dieta vegetariana por uma semana, vou fazer uma dieta estritamente carnívora. Então eu vou falar as regras aqui rapidinho. A ideia é comer carnes por uma semana, então o que que eu vou comer? Vou comer carne de boi, de carneiro, de peixe, de suínos, de frango, peru, enfim, esse é o cerne da dieta. A gente também pode comer laticínios, como manteiga e queijos, por exemplo, e ovos. Mas o foco mesmo é na carne. Você talvez esteja se perguntando por que alguém faria isso e se isso não faz mal para a saúde. E essas são dúvidas muito válidas, né? Então, para deixar mais instrutivo o vídeo, eu vou em cada dia mostrar tudo o que eu comi, mostrar o custo desse estilo alimentar, mostrar todos os nutrientes, calorias, carboidratos, carboidratos, proteínas e gorduras. É claro, também vou tentar atingir o número mínimo de proteínas por dia, o número máximo de carboidratos por dia, assim como eu fiz no desafio vegetariano. Porém, acho que vai ser mais fácil fazer isso aqui comendo carnes. E além de tudo isso, eu vou responder uma pergunta por dia sobre a dieta carnívora, com tudo o que eu tenho estudado e pesquisado para fazer esse vídeo, enquanto eu estou fazendo o desafio também. Então, alguns comentários legais vão surgir e algumas dúvidas, curiosidades, então eu sugiro que você assista tudo com muita atenção até o final, porque daí, quando acabar esse vídeo, você vai ter mais conhecimento sobre uma dieta carnívora e sobre o que faz mal e o que não faz mal, do que 99% das pessoas do mundo. Legal? Então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos lá para o primeiro dia da alimentação. Fala, Tanquinho e Tanquinha, o primeiro dia já está começando de uma maneira inesperada, porque eu estava passando os arquivos para o computador e vi que não deu certo, deu algum pau na câmera para gravar o meu primeiro dia. Então, eu vou ter que gravar tudo de novo e eu não tenho mais a comida para mostrar o que eu queria mostrar e tudo, porque eu já comi tudo. Não dá para ver a carne feita em cima da mesa do jeito que eu queria fazer e ainda vou ter que falar tudo de novo. Então, tudo bem, vou falar porque é importante que vocês saibam. Nesse primeiro dia, eu acabei de comer cerca de 1kg a 1,1kg de carne vermelha feita na churrasqueira elétrica, conforme está aparecendo na sua tela agora a foto de dois dos bifes que eu comi. Deu uns 5 bifes mais ou menos desse tamanho, uns 5 a 6. Esse bife é de uma carne que se chama Bife do Redondo. Você sabe o que é? Eu olhei na internet e no site do Pingo Doce, que foi onde eu comprei essa carne, ele diz que é uma carne feita para bifes, para a fazenda de churrasqueira elétrica, por exemplo. Inclui também a alcatra, a rabadilha e o pojadouro. Eu não sei o que são essas coisas. Mas a carne vermelha é muito gostosa e os custos disso, eu paguei R$6,99 em 1kg dessa carne. R$6,99. Então saiu R$7,50 a minha compra total, deu um pouco mais de 1kg, como eu falei. E os nutrientes disso estão na tela agora. E como que eu fiz esses nutrientes, né? Eu não sabia falar bife do redondo nem em português do Brasil, que dirá em inglês. Então o que eu fiz? Eu encontrei as informações nutricionais desse tipo de carne no aplicativo MyFitnessPal e achei aí a informação de proteínas e gorduras desse tipo de carne e então fiz a combinação disso com outras duas carnes, uma com gordura e uma com menos gordura, para dar o número certinho igual o do bife do redondo. Por que que eu quis usar esse outro app, o Cronometer, que é o que está aparecendo na sua tela agora, que é mais colorido e bonitinho e tem mais informações, porque ele também dá as quantidades de micronutrientes. Então dá pra ver exatamente se a gente está comendo, por exemplo, vitamina B12 e sódio e magnésio e vitamina K. Então eu achei mais legal, porque foca não só nos macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas e gorduras, mas também nos micronutrientes. Acho que é bacana pra gente ter uma noção de como que está sendo a nutrição também em termos de micronutrientes nessa semana de alimentação carnívora. E como prometido, eu vou responder uma pergunta agora, uma pergunta comum, pra selecionar as perguntas também pra responder. Eu estou contando várias vezes com a ajuda da nossa amiga coach Jade Soler. A gente entrevistou ela para o nosso podcast sobre a dieta carnívora e tem um link dessa entrevista completa com várias anotações dela também na descrição. Você pode ouvir tudo que ela tem pra dizer e também baixar as informações que ela separou pra você. Vale muito a pena se você tem curiosidade sobre isso. E a primeira pergunta que ela falou que recebe bastante é, dá pra emagrecer fazendo a dieta carnívora? E, reciprocamente, dá pra ganhar massa fazendo uma dieta carnívora porque não tem carboidratos? Então vamos responder essa pergunta agora. A resposta para as duas perguntas é que sim, dá pra emagrecer com a dieta carnívora e dá pra ganhar massa muscular e ganhar peso com a dieta carnívora. O que que vai influenciar em tudo isso? A quantidade de calorias ingeridas e de nutrientes, proteínas e gorduras, basicamente, porque ela é uma dieta virtualmente zero carboidratos. Então, se você deseja perder peso, vai ser interessante você ficar em déficit calórico. Então, se você gasta, por exemplo, 2 mil calorias por dia como manutenção, pra manter o seu peso, se você comendo 2 mil calorias por dia você não engorda nem emagrece, talvez você come umas 1.500, 1.600 de carne, que foi, por exemplo, o que eu comi no almoço agora, cerca de 1.000 gramas a 1.100 gramas de carne vermelha, sem fugir da gordura natural dos alimentos, como você viu, eu comi uns 80 gramas de gordura só nessa refeição, provavelmente eu não vou comer mais hoje, porque eu tô bem cheio e eu almocei meio tarde agora e tudo mais, porque eu fiquei também organizando as coisas aqui pro vídeo e ajeitando tudo e eu tinha gravado uma vez e deu pau, enfim, e talvez seja a minha única refeição do dia, provavelmente vai ser, acho que eu não vou comer mais nada hoje, então já deu aí umas 1.600 calorias com mais de 200 gramas de proteína e uns 80 gramas de gordura, ou seja, você não precisa fugir da gordura natural dos alimentos, você não precisa comer só peito de frango na dieta carnívora. E se eu comer dessa maneira todos os dias umas 1.600 calorias com uns 200 gramas de proteína e uns 80 de gordura, eu provavelmente vou perder peso sim. Naturalmente, no caso eu fiz tudo em uma refeição só, que foi um almoço tarde, porque eu fiquei arrumando as coisas aqui do vídeo e gravei um outro vídeo que deu pau, mas enfim. Acabou demorando e eu fiquei saciado e vou perder peso se eu comer só isso. E ok, isso pode funcionar se você busca emagrecer. Você provavelmente vai perder pouca massa muscular se tiver ingerindo também uma quantidade adequada de proteínas, como foi o caso. E claro, se você estiver treinando na academia também, porque o treino dá o estímulo para o seu corpo perder menos massa muscular enquanto você emagrece. Por outro lado, se você quiser ganhar massa muscular, você vai ter que ingerir mais calorias e uma quantidade boa de proteínas também. Para quê? Para você fornecer para os seus músculos o substrato, a matéria-prima necessária para o seu músculo reparar dos danos do treino e também conseguir construir mais massa muscular. Então, se meu objetivo agora fosse ganhar massa muscular, eu faria uma outra refeição ainda com outros tipos de carne, talvez, ou com o mesmo, ou com peixe, ou com ovos, mas enfim. Eu faria uma outra refeição para trazer mais nutrientes para o meu corpo. Então, perceba que se você tiver objetivos específicos dentro dessa estratégia de dieta carnívora, seja emagrecer na perda de gordura, ou seja, ganhar massa muscular, você talvez tenha que ajustar. Talvez comendo apenas até a saciedade, você coma na manutenção e não perca peso para sempre, ou não chegue ao peso que você deseja chegar, talvez ele seja mais do que o seu corpo quer chegar naturalmente, ou talvez você tenha dificuldades, por outro lado, em comer demais para conseguir ganhar massa muscular. Então, ajustes podem ser necessários nessa estratégia. E é claro que daí você pode também ajustar os tipos de carne que você come. Você não precisa nadar em gordura se você está tentando emagrecer. E por outro lado, se você comer só uma vez ao dia e comer carnes que te deixem muito saciado de uma vez, você talvez não tenha energia necessária para ganhar massa muscular. Então, a dieta carnívora não vai fazer mágica no sentido de que vai te deixar bombado e rasgado automaticamente, mas ela pode te ajudar a atingir qualquer um desses dois objetivos, se você fizer com inteligência. E além de pessoas que buscam emagrecer, essa dieta também está sendo bastante usada por pessoas que se sentem muito melhor com ela. Isso pode acontecer quando as pessoas têm algum tipo de doença autoimune, com problemas intestinais, como, por exemplo, doença de Crohn. Eu já vi algumas pessoas na internet relatando que tem muitas melhoras com esse tipo de alimentação, ou simplesmente pessoas que se sentem bem e gostam desse estilo alimentar, como a própria Jade menciona na entrevista do podcast que ela deu para a gente, que ela sempre comeu plantas, se sentindo obrigada a isso, e agora na carnívora ela se sente mais feliz e mais completa com esse tipo de alimentação. Então, isso resume no primeiro dia. Infelizmente, eu não estou tendo a carne em si para mostrar agora para vocês, amanhã eu vou tomar um cuidado extra para gravar de maneira mais ilustrativa. Então, hoje a gente viu que realmente foi muito fácil comer um quilo de carne, foi tranquilo, foi bem gostoso, fazia um tempo que eu não comia carne vermelha, até porque ela é mais ou menos cara aqui em Portugal. Foi relativamente barato, saiu uns 7,50 a alimentação do dia todo, já que eu vou comer só isso, e foi bem gostoso. Eu fiquei bem feliz. A gente também viu agora que é possível emagrecer e que é possível ganhar massa muscular e que tipo de gente faria uma coisa louca, como comer carne. Aí outras coisas de saúde a gente vai falando nos outros dias e outros detalhes importantes que você precisa saber também. Beleza? Até amanhã! Fala, Tanquinho e Tanquinha! Segundo dia do Desafio Canibro começando por aqui, e eu vou fazer minha primeira refeição. Mas hoje vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer normalmente. Por quê? Porque essa refeição vai ser o meu café da manhã. O que acontece? Eu acordei com um pouquinho de apetite hoje e pensei, vou fazer um café da manhã legal, até porque depois eu vou treinar. E eu não costumo fazer o café da manhã, mas aí pensei o seguinte, eu provavelmente vou comer agora, aí eu vou comer uma grande refeição depois do treino e vou ficar muito saciado, igual aconteceu ontem, não vou comer uma última refeição. Então eu estou fazendo um jejum intermitente com uma janela curta também, não sei quantas horas vai dar, a gente vai ver, vou falar para vocês, mas essa janela foi deslocada para o começo do dia. E isso é interessante, porque justamente eu quis experimentar, porque eu vi que é uma medida comum em diatas canívoras, é o chamado Early Time Restricted Feeding, ou seja, é uma alimentação restrita a períodos mais cedos do dia. Sendo assim, em vez de fazer um padrão alimentar, por exemplo, com um almoço às duas da tarde e um jantar às dez da noite, a gente faz um padrão com um café da manhã, por exemplo, agora, são umas nove e pouco da manhã, e eu vou fazer um grande almoço depois do treino, vou falar para você que hora vai ser, e é isso, basicamente. Tem gente que faz mais refeições, mas tenta restringir a janela para quando o sol está no céu. E nesse momento, aqui em Portugal, o sol está se pondo umas cinco e pouco da tarde, então não vai ser muito longe disso, talvez seja até antes que eu encerro essa janela, vamos ver. Se você quer saber mais sobre esse tipo de jejum intermitente, né, tem pesquisas interessantes surgindo sobre isso, se você quer saber mais detalhes de porquê que isso seria interessante, tem estudo científico sendo feito, bacana, que a gente fale mais, comenta aqui embaixo, ETRF, tipo Extra Terrestre, Receita Federal, ou algo assim, e aí a gente vai saber que é para falar mais sobre isso. E uma outra coisa, então, meu café da manhã, eu estou comendo aqui 3 ovos fritos com 30 gramas de queijo parmesão. Ovos fritos são uma delícia, eu gosto, e podem fazer parte da dieta carnívora. E o queijo parmesão foi um amor redescoberto aí no meu desafio vegetariano, eu não lembrava que esse queijo era tão bom, eu não costumo comer muito queijo no dia a dia, e eu estou usando aqui ele com a exata intenção da dieta carnívora, que é usar como um tempero, um complemento das refeições. Você nunca vai ver uma refeição carnívora baseada em 2, 3 grandes pedaços de queijo, porque a ideia é que ele seja um complemento. Os ovos estão liberados na dieta carnívora, tem algumas pessoas que defendem que você vai comer só carne, sem comer os ovos, porque algumas pessoas têm alergia aos ovos ou à proteína que tem no ovo, mas se você é um adulto saudável, eu não vejo nenhum motivo no universo para você restringir o consumo de ovos. A não ser que você não goste. Eu fiz os ovos na manteiga, que eu acho muito gostoso e também está liberado na dieta carnívora. Eu também tenho banha aqui em casa, mas eu gosto de usar manteiga para fazer ovos especialmente, acho que fica mais gostoso do que na banha e mais gostoso do que no azeite. E estou tomando café preto, sem adição de nada. Não sei se dá para ver, eu não quero derrubar, mas é. Estou tomando café preto, sem leite, açúcar, adoçante nem nada. O café é um ponto polêmico na dieta carnívora, algumas pessoas gostam, outras não, até porque o café vem de uma planta e não de um bicho. Mas, sinceramente, se você lida bem com o café, toma faz anos e se sente bem, não tem, ao meu ver, nenhum motivo para você parar com ele. Claro, se você está viciado em cafeína e tomando 10 cafés por dia só para se manter acordado, isso não é uma relação saudável e é interessante você buscar regular isso. Ou se você acaba ingerindo quilos de açúcar, por causa que coloca no café e toma muito café, também é interessante parar, a gente tem um vídeo sobre isso. Comenta aqui embaixo se essa dificuldade que eu vou te mandar o link do vídeo nos comentários. Mas, assim, o café tem benefícios para a saúde, até o café descafeinado tem alguns benefícios, ele está associado a vários destrechos melhores, são associações, não são causa e efeito, mas como o café também não é visto como uma coisa extremamente saudável, eu acho que isso elimina parte dos vieses de que é uma coisa que pessoas preocupadas com a saúde fazem, é um viés do paciente bem comportado ou paciente saudável. E tem a cafeína também, que pode acelerar o metabolismo e ainda ajudar a dar um rendimento a mais nos treinos. Então, eu vou tomar o café na minha dieta carnívora e não vejo por que parar se é uma coisa que você gosta e te faz bem e você está acostumado a ele e só está tentando melhorar a qualidade da sua vida. Se fosse um desafio pessoal de ficar sem café por um tempo aí, acho válido também. Bom, eu falei tudo isso, meu vinho está esfriando, eu vou comer agora e daí depois eu vou trabalhar, depois eu vou treinar e depois eu volto para mostrar para vocês o meu grande almoço de hoje. Até daqui a pouco. Bom, tanquinhas e tanquinhas, o treino de hoje já está pago, como dizem os jovens. Eu também cozinhei, o meu almoço no caso é 1kg de salmão, olha que bonito, ficaram essas postas. Também peguei um pouquinho aqui do rabo. Eu cozinhei tudo na frigideira com manteiga, temperei com sal e pimento do reino, mas também coloquei umas gotinhas de limão porque eu acho que combina para caramba. Limão não é carne, mas também para usar como condimento. Espero que não venha a polícia carnívora me prender, mas eu acho que está dentro da proposta da dieta, colocar umas gotinhas no peixe. E o peixe também é um alimento interessante porque a gente vê o ômega 3, é saudável, é uma coisa que acho que todo mundo sabe que peixe é saudável, até mesmo quem é vegetariano deve ter esse tipo de concepção, que é diferente da carne vermelha, que é saudável sim, mas muita gente acha que não. E numa outra observação, as pessoas quando começam a dieta carnívora muitas vezes tem medo de que a função intestinal vai ficar prejudicada. Eu estou só no segundo dia aqui do desafio, mas até o momento está tudo funcionando direitinho, então é hora de comer, essa vai ser minha segunda e provavelmente última refeição do dia, se tiver mais eu que me mostre para vocês, mas eu acredito que não, o cheiro está uma delícia, queria que vocês estivessem aqui para sentir esse cheirinho e degustar essa refeição comigo. Como não podemos estar juntos agora, a gente se vê amanhã com mais um dia de dieta carnívora. Os nutrientes do dia e os custos estão na tela. Fala Tanquinho e Tanquinha, bom dia, bem vindos ao terceiro dia aqui do nosso desafio carnívoro. E hoje aconteceu uma coisa muito legal, que foi o fato de que eu provavelmente entrei em cetose. Como que eu sei? Bom, como eu já entrei e saí várias vezes de cetose ao longo dos últimos anos, eu sei de alguns sinais que acontecem comigo quando eu entro em cetose. Por exemplo, hoje eu acordei uma hora, uma hora e meia mais cedo, bem desperto, sem despertador nem nada, com um gostinho um pouco diferente na boca. Eu também estou com um pouco mais de frio hoje e geralmente essas três coisas juntas sinalizam para mim quando eu estou entrando em cetose. O que faz bastante sentido, né? Porque acabei de vir de dois dias seguidos com zero carboidratos, eu tenho um treino em um deles e em todos eu ando bastante. Aí o meu monitor de passos de celular diz que eu ando mais de 10 mil passos por dia, dá uns 7, 8 quilômetros, então também isso tudo está envolvido. E no dia anterior, ainda no domingo, antes de começar o desafio da dieta carnívora, eu já estava em baixos carboidratos, aí foi zero carboidrato segunda, zero carboidrato terça, então aqui estamos. Ainda estou em jejum, ainda por cima, deve estar chegando em 24 horas de jejum desde o meu almoço ontem, que foi aquele salão maravilhoso. Então tudo isso junto vai se somando e provavelmente estou em cetose. Será que eu estou? Será que eu não estou? Quais os níveis de cetona no sangue? Não importa. E por que que não importa? Porque a cetose é só uma consequência do processo, ela não é o nosso objetivo aqui. Eu gosto de me sentir assim, em cetose, mas eu também gosto de como eu me sinto quando eu não estou em cetose, mas estou comendo comida de verdade, comida gostosa. Então eu estou muito feliz e resolvi aproveitar o ensejo para elevar o nível da minha dieta carnívora. Como assim? Nos últimos dois dias eu comi no primeiro dia aquele churrascão lá que mostrei para vocês e ontem eu comi o salmão. E essas coisas, junto com os ovos e o queijo, eu tinha comprado no mercado. Agora eu resolvi ir ao talho ver se eles têm mais opções e descobrir que eles têm mais opções e que elas são mais em conta. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Esse aqui é do mercado ainda. É uma entremeada. É tipo barriga de porco. Acho que vou fazer na frigideira e recolher um pouco do óleo para fritar alguma outra coisa nela também. Aí no talho o que eu comprei. Aqui temos bifes de costeletão para fazer no grill. Costeletão é uma carne de boi. Eu comprei mais ou menos meio quilo, um pouquinho a mais. Aqui a gente tem costeletas de porco com a mesma filosofia para fazer na churrasqueirinha elétrica igual no almoço do primeiro dia. Só que no caso aquela era o bife do redondo. Aqui a gente tem nisto da perna que eu comprei e pedi para moer. É carne moída basicamente. Vocês já vão ver como eu vou consumir. E também comprei asas. Mas não é asinha de frango. É asas de peru. Elas são maiores. Eu achei que ia ser mais diferente. Essa é mais bacana para o desafio. E também está entrando aqui no clima de final de ano, ano novo. Essa coisa toda. Então asinhas de peru. Acho que foi legal. E aqui tem fígado. Sei que muita gente deve ter torcido o nariz agora. Mas tem um motivo para comer o fígado e eu vou explicar porquê. O fígado e os órgãos em geral são uma das partes com mais nutrientes de toda a carne. E por isso algumas pessoas até chamam o fígado de um multivitamínico da natureza. Assim, eu sinceramente não apostaria em comer só fígado todos os dias. Primeiro porque provavelmente ia enjoar. E segundo porque também não sei se comer esse monte de nutrientes o tempo todo. Um quilo, dois quilos disso por dia. Seja a melhor ideia para você. Porém, o fato é que durante o nosso passado evolutivo. A gente quando caçava um animal ou achava uma carcaça. Não comia só músculo né. A gente comia os órgãos também. Comia o músculo também. E até mesmo chupava o osso né. Então, parece fazer sentido consumir um pouco de fígado outros órgãos ocasionalmente. Se você não gosta de fígado nem de órgãos. Mas gostaria de ingerir um multivitamínico da natureza também automaticamente. O segundo lugar na lista, na minha opinião, são os ovos. Os ovos tem um monte de nutrientes. E muitos adeptos da carnívora acham que os ovos seriam um complemento da dieta. Assim como os queijos. Eu andei estudando bastante, lendo bastante sobre a dieta. Essa é uma opinião que eu vejo muita gente replicar. Eu não consigo concordar com ela. Eu não acho que ovos e queijos entrariam na mesma categoria. Acho que os ovos são muito mais nutritivos e muito mais comida de verdade do que os queijos né. E tem muito menos potencial de abuso, de compulsão. Mas eu não invento a dieta. Eu só reporto pra vocês e vivo os desafios. Então chega de falar. Vou fazer o meu almoço de hoje e já mostro pra vocês o que eu resolvi comer. Bom pessoal, fiz meu almoço aqui. Eu peguei aqueles 400g de empremeada e fritei. É tipo uma barriga de porco. E soltou bastante gordura. Tá com uma cara ótima, um cheirinho mal bom. Soltou bastante gordura. A gordura que ficou na frigideira eu usei pra fazer aqui meio quilo de bife de fígado. Ah, mas senhor Tanquinho, não pode nem uma cebolinha? Olha, a cebola não tá na proposta da dieta carnívora. Então eu não usei. Eu temperei só com sal e pimenta. E tudo aqui tá com um cheiro muito bom. Tá com uma cara muito boa. Os nutrientes e os custos estão aparecendo na sua tela agora. E você vai ver como os custos abaixaram por ter comprado carne no açougue né. Só pra dar uma noção. O fígado eu paguei R$3,45 o quilo. A entremeada era R$3,00 o quilo. O costeletão de novilho né, que era o boi também que eu vou usar pra fazer de fiaço R$5,45. As atras de peru R$0,99 o quilo. As costeletas de porco R$2,65. O nispo da perna da carne moída R$6,45. Ou seja, tudo tá bem mais em conta aí do que eu acabei pagando no caso do salmão, por exemplo. Ou mesmo da carne de boi no mercado. Então vou aproveitar minha refeição. E antes de ir, eu só queria lembrar mais uma coisa em que o fígado é rico. Que é no caso do ferro. E isso pode ser interessante pra pessoas que tem anemia. Ou especialmente pra mulheres que pedem bastante ferro por causa da menstruação. Mas os homens que não tem esse recurso da natureza, pode ser interessante não comer ferro em excesso né. Mais um motivo aí pelo qual o fígado é tão nutritivo que não é pra você comer ele todos os dias. Mas pra comer assim ocasionalmente, uma refeição diferente tá valendo. Beleza? Então a gente se vê amanhã. Essa vai ser minha refeição de hoje. Vamos nos falando. Fala Tanquinho e Tanquinha. Bem-vindos aqui ao quarto dia de dieta carnívora. Eu mudei um pouquinho o cenário porque hoje vou fazer um churrasquinho. No caso, eu separei um quilo de costeleta de porco. E é um churrasco, não é um churrasco de verdade né. É na direita elétrica, mas eu aposto que vai ficar muito, muito gostoso. E antes de começar o meu churrasco aqui, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre suplementos. Pausa rápida pra colocar a carne na grelha, já tá subindo um cheirinho. Então, as pessoas perguntam sobre suplementos em todo tipo de dieta né. Desde as unívoras com comida de verdade até as vegetarianas. E isso não vai ser diferente com a dieta carnívora. Vou falar pra vocês sobre suplementos que as pessoas mais perguntam e qual a resposta pra cada um deles. Em primeiro lugar, suplementos de fibra né. Porque você não está comendo os vegetais. Esses eu acho os mais desnecessários, por incrível que pareça. Porque justamente, mesmo numa dieta unívora normal ou vegetariana, você não deve precisar suplementar fibras. As fibras não são essenciais pra saúde humana. Eu gosto de comer as fibras nos vegetais. Porém, nessa semana não estou comendo. Até o momento não tive problemas intestinais. É verdade que ontem e hoje eu não fui ao banheiro. Porém, eu acho que isso também se deve ao fato de estar comendo menos quantidade de comida. Se você for comparar com a semana normal minha ou com a semana vegetariana, eu comia mais ou menos 2kg, 2kg e pouco de comida por dia depois de feita. E aqui eu estou comendo algo entre 800 a 1000 gramas por dia depois de feito. Então, é natural também que tenha menos coisa pra sair. E também a carne são coisas que são digeridas né. As fibras insolúveis, por exemplo, não são digeridas. Então, o que você comer delas vai ter que sair do outro lado mais ou menos inteiro. Mas o fato de ir menos ao banheiro não necessariamente quer dizer que seja uma coisa ruim pra você. Porque justamente, você está comendo menos, está tendo menos do que sair. Então, se você não está tendo desconforto na hora de evacuar e não está sentindo dor, nem nada assim. E se você for umas duas vezes por semana no banheiro, até uma vez por dia ou duas vezes por dia. Isso não é considerado constipação, nem diarreia. Todas essas frequências intermediárias são consideradas saudáveis pela medicina. Próximo suplemento que as pessoas perguntam. Multivitamínicos. Você não vai ficar deficiente de vitaminas? Então, vocês estão vendo aí nos prints que tem os micronutrientes do dia. E realmente alguns deles né, alguns minerais ou vitaminas, a gente está ingerindo menos do que a recomendação diária normal. Olha, em primeiro lugar, essa recomendação talvez seja questionável. Eu não ficaria muito com as recomendações oficiais, por exemplo, de carboidratos. Então, talvez a gente também não deva seguir, se pautar literalmente, pelas recomendações oficiais dos outros micronutrientes. Mas, em todo caso, você pode reparar, por exemplo, no dia de ontem que eu comi fígado, que ele tem, por exemplo, vitamina C. Então, é uma coisa que você não vai ficar deficiente se você comer esse tipo de carne ocasionalmente. As necessidades de vitamina C diminuem também quando a gente come uma dieta carnívora né, ou qualquer dieta com menos carboidratos. Então, se você tem dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo, comenta a vitamina C, que eu vou te mandar um artigo sobre isso que a gente escreveu lá no blog do Sr. Tanquinho. No meu dia a dia, quando eu faço uma dieta carnívora normal, bem low carb, mas ainda assim com alguns vegetais, você pode encontrar vitamina C em alimentos como pimentões ou brócolis. Então, realmente não tem motivo para desespero. No caso da dieta carnívora, como eu mencionei, o fígado e outros órgãos podem ter quantidades dessas vitaminas, então também você não vai ficar zerado para sempre. Suplementos de proteína, não preciso nem falar, não são necessários nesse tipo de dieta. Faz nem o sentido de gastar com whey ou caseína, que são proteínas do leite, se você pode comer queijos. Não faz nem o sentido de gastar com albumina, se você pode comer ovos. Não faz nem o sentido de gastar com bife protein né, porque você pode comer o bife. Então, realmente não tem nem o que falar nesse caso. E o suplemento que eu uso e que eu vou continuar usando é o caso da vitamina D. Eu tenho níveis normais de vitamina D justamente por causa da suplementação. Eu me exponho pouco ao sol e assim como a maioria das pessoas no mundo moderno acaba sendo necessário suplementar. Vale a pena você fazer o exame para ver com o seu médico também se esse é o caso. E claro, não comece a suplementar e tomar um monte de coisa à toa sem falar com o seu profissional antes. E sem testar os seus níveis antes, para você ter uma comparação e aí durante e depois de um tempo da suplementação você poder ficar avaliando, você ter alguma referência né. Isso é muito importante também. Ah, e a bem da verdade, hoje eu vou usar outra fonte de vitamina C. Não é parte da dieta carnívora, mas eu vou usar um limão para colocar em cima do porco porque eu acho que fica muito gostoso e é uma fonte de vitamina C. Se você usar isso para temperar também de vez em quando, você já vai estar tendo algum aporte dessa vitamina. O caso do dia de hoje está muito barato, desde ontem minhas refeições estão muito baratas. Quando eu descobri carnes alternativas no talho né, no açougue, está bem mais barato que pagar 10 euros no quilo de salmão. O quilo da costeleta de porco custa 2,65 euros e como eu comprei cerca de 1 quilo, deu 2,71. Esse foi o meu custo total do dia, se eu comer só isso aqui. Se eu comer outra coisa depois, eu somo na planilha e aí você vai ver no final do dia em outro vídeo que eu vou gravar para te mostrar. Os custos estão aí na tela então e também estão na tela os nutrientes do dia. Você vai ver que mais uma vez foi muito fácil consumir as proteínas, o que evidencia a não necessidade de suplementos. Então era isso, vou colocar mais carne aqui na grelha e a gente se fala daqui a pouquinho. Oi Tanquinha, voltamos aqui ao nosso grill, por quê? Porque eu fiquei com fome, então vou fazer um jantar. Não tem nada de errado em comer uma ou duas ou três vezes ao dia, você tem que se guiar pela sua fome. Esse é um dos princípios da dieta low carb que a gente defende, você tem que aprender a ouvir o seu corpo e comer quando está com fome e não comer quando não está com fome. E esse princípio também é válido para a dieta carnívora. Então aqui no jantar agora, o que eu vou comer é costeletão, que é tipo a costeleta também, só que em vez de ser do porco, que eu comi no almoço, é do novilho, do boi. E eu vou comer, tem mais ou menos uns 600 gramas dela, já vou colocar aqui no grillzinho de novo, temperado com sal grosso. Agora é mais ou menos 6 da tarde, então estou continuando mantendo essa agenda do Early Time Restricted Feeding, que você come quando ainda tem sol. No caso o sol já está se pondo, já está ficando escuro aqui em Portugal, mas a ideia é essa daí. É uma janela de alimentação mais curta, eu almocei acho que por volta do meio de meio, uma hora, não sei direito, mas era mais ou menos esse horário. E estou jantando agora umas 6. Sobre o boi, uma coisa que é interessante é a questão da carne orgânica, ou alimentada no pasto, ou alimentada no grão, ou como que é, né? Assim, por uma questão de princípios é muito melhor o boizinho solto, feliz, alegre e contente, em vez de uma daquelas coisas horríveis, que é os cafos, né? Que chama Concentrated Animal Feeding Operation. Basicamente é uma operação industrial terrível, onde juntam um monte de bichinho e eles nem tem espaço para andar, nem nada. É bem triste, eles são alimentados com ração, eles ficam doentes, porque o boi não foi feito para comer ração, foi feito para comer grama. Então tem que usar um monte de antibiótico e eles ficam com o fígado meio podre, e aí tem que usar remédio para o fígado, é terrível. E a gente não recomenda isso para ninguém. Por sorte, quem está no Brasil, a maioria absoluta do gado é criado no pasto. Então isso é muito melhor para o boi e para você que come a carne dele. Porque, como eu falei no vídeo da dieta vegetariana também, a gente não é só o que a gente come, mas também aquilo que a gente come e comeu. Então eu dei o exemplo no vídeo da vegetariana dos ovos, né, os ovos ricos em ômega 3 das galinhas, e que são mais nutritivos que os ovos da galinha que comem ração. No caso da carne vermelha não é diferente, a carne do boi que consegue andar e comer pasto, ela é mais nutritiva do que a do boi que come grãos e ração. A questão é a seguinte, a maioria do gado no Brasil e em outros lugares, ela é criada no pasto e ela é finalizada, né, dá uma engorda final com grãos. Isso não faz tão mal porque ele passou a maior parte da vida dele comendo grama. Agora, tem opções de carne em alguns lugares que são grass fed, criado no pasto, e grass finished, ou seja, finalizado no pasto também. E essas são melhores opções. Agora, a verdade é que a carne que você compra no açougue da sua casa, você não tem muito como saber ela, provavelmente não vai ter uma certificação nem nada assim, então saiba que provavelmente ela é grass fed e grain finished. Não é tão mal assim. Alguns defensores da dieta carnívora gringos, eles falam que não faz diferença, mas eles também falam muita coisa e eu não concordo com tudo que a gente lê na literatura, tá, sobre a dieta carnívora. Tem muita coisa de auto-experimentação, de como eles se sentem. Dessas coisas todas, muitas coisas não são comprovadas ainda, eu acho que a gente não tem evidência suficiente pra dizer que é tudo igual. Na minha opinião, não é, mas se você puder optar pela carne criada na grama e finalizada no grão, é melhor do que pela que é toda criada num cafo. E essa descrição dos cafos é bem terrível tendo um livro bem bacana do Michael Pollan, chama The Omnivore Dilemma. E se você puder optar pela carne criada na grama e finalizada na grama, melhor ainda. Eu, pessoalmente, acho bem bacana esse caráter experimental da dieta carnívora, eu tô gostando do experimento, de como eu tô me sentindo. E uma última coisa interessante é que estão sobrando alguns ossos, né, dessas carnes que eu tô comendo. E, no caso, sobrou espinha do peixe, sobrou osso da costeleta no almoço hoje, tá sobrando osso dessa aqui, né, vai sobrar. Então, eu tô juntando tudo, tô mantendo no freezer e depois, no final da semana, eu vou fazer uma coisa bem legal com esses ossos. Você não precisa jogar fora, dá pra aproveitar pra se tornar ainda mais nutritiva a sua dieta carnívora. Então, fica ligado, macros na tela agora, agora sim, completos, não vou comer mais nada, né. E custo do dia também, você pode ver que se eu tivesse só almoçado ou comido de novo costeleta de porco na dieta, tinha sido bem baratinho, eu gostei desse aspecto também, depois que eu levei meu nível da dieta carnívora comprando no Thalio. Era isso, amanhã tem mais, um forte abraço. Fala, Tanquinho e Tanquinha, bom dia, bem-vindos a mais um dia aqui do nosso Desafio Carnívoro. E eu vou treinar daqui a pouco, então agora eu vou comer meu pré-treino. E eu não queria preparar nada, na verdade, eu queria mostrar pra você algumas opções de lanche da dieta carnívora. Pra que você não seja pego de surpresa e acabe ficando refém de uma bolachinha ou alguma outra porcaria que não pode comer. Então a primeira opção que eu pensei foi em ovos cozidos. Você poderia, por exemplo, cozinhar na noite anterior e chegando agora, né, na hora de comer, na hora do seu lanchinho. Só descascar e comer, ou ainda se for num período curto e você puder manter esse refrigerado, você pode deixar descascado já na geladeira e levar com você pra onde for, ou comer de manhã, ou o que for o caso do seu lanchinho. Legal, mas ar de ovo, a gente todo mundo já consegue pensar nisso, né. Os ovinhos de codorma também, nesse esquema, também seriam legais pra você fazer numa conserva. A gente ensinou a fazer num outro vídeo do canal, mais antigo. Procura ovos em conserva, senhor tanquinho, que você encontra. Mas agora eu queria mostrar outra coisa que são os peixes, os peixes em lata. No caso aqui, eu ia optar só pela sardinha, mas eu percebi que eu não tinha em casa duas de sardinha, então eu peguei aqui uma de sardinha, que é armazenada no azeite, então é mais legal do que em óleo vegetal, obviamente. E também tem um de atum. Sendo que as pessoas sempre me perguntam qual dos dois peixes preferir pra lanches ou pra alguma coisa assim, pra uma emergência, então eu vou falar o que eu faço. Eu tendo a preferir a sardinha. Por quê? Porque ela é um peixe menor, então ela não acumula tantos metais pesados quanto o atum. Segundo, porque é mais fácil encontrar sardinha em azeite, e isso é interessante também, melhor do que o óleo vegetal. Terceiro, porque ela é um peixe menor, que também não acumula tantos metais pesados, porque ela é menor do que o atum. E quarto, porque é mais barato. Além disso, os dois peixes são limpos e ômega 3, podem ser uma adição interessante pra sua dieta carnívora. Eu vou comer essas duas latinhas, uma de sardinha e uma de atum, vou tomar o meu cafezinho, vou treinar e depois eu volto pra almoçar. Bem-vindos de volta, tanquinho e tanquinha. Treinei, voltei, tomei banho, que é o pós-treino mais importante de todos, fica a dica. E agora vai o segundo pós-treino mais importante, que é uma bela refeição. No caso aqui tem meio quilo, mais ou menos, de carne moída. Essa carne se chama nispo da perna, eu não sei que carne é essa, aposto que vem da perna do boi. Mas tá com cheiro ótimo, tipo de hambúrguer mesmo, que tinha uma certa quantidade de gordurinha, parece bem bom. Eu fiz simplesmente na manteiga e fazia muito tempo que eu não fazia uma carne moída sem antes picar a cebola e alho e tal. Então eu me surpreendi com a rapidez com que isso ficou pronto. Eu vou comer isso agora e se eu ficar com fome eu como mais coisas depois. Bom, acabei de provar e tá realmente muito, muito gostosa. E uma questão que surge na dieta carnívora é a questão dos temperos. Nessa daqui eu coloquei apenas sal e pimenta e cozinhei na manteiga. Sal e pimenta vão resolver 90% dos casos em termos de tempero. Nos outros 10% do tempo você talvez queira renovar com algumas coisas do tipo limão ou mesmo alho. Eu vou te mostrar depois uma outra carne que eu fiz, que eu deixei marinando, né? São asas de peru, pretendo comer ainda hoje, não sei se agora ou se mais tarde. Vamos ver como vai tá minha fome. Mas eu deixei marinando na limão, sal e alho picado. E é claro né, alho e limão não são carne, mas poxa, são temperos e a gente tá usando ocasionalmente. Na hora das refeições, só com sal e pimenta já tá ficando bem gostoso. No caso as asas de peru ainda, se eu fosse fazer outra carne, né? Talvez um corte mais magro, como peito de peru ou peito de frango, eu ainda deixaria marinando numa base de gordura, do tipo azeite. Eu colocaria o sal e o limão e talvez no azeite pra ficar um gostinho ainda melhor. Que também não é carnívoro, mas eu acho que se você encarar essas coisas como condimentos, você vai muito mais longe do que se você se penitenciar cada vez que você fugir do sal e pimenta. Realmente não tem perigo nenhum em você usar um pouquinho de tempero na sua vida se isso for aumentar a sua adesão na dieta, seja carnívora, seja low carb, seja vegetariana. Acho que era isso, agora eu vou comer essa carne e depois a gente vê o que mais que eu vou comer hoje. Fala Tanquinho e Tanquinha, hora do jantar e conforme eu tinha mencionado, eu vou comer aqui duas asas de peru. Foi muito barato, conforme os custos estão aparecendo na tela, eu paguei 99 centavos aí no quilo, aqui tem 860 gramas, segundo a nota fiscal. E é isso que vai ser meu jantar, vou colocar essas duas asas aqui no grill, já coloquei no caso. Os nutrientes do dia também estão aparecendo na sua tela, e estou achando muito fácil o desafio até o momento. Algumas observações que eu tenho para fazer depois de conversar um pouquinho com a Jade, hoje são as seguintes. A primeira é que eu não estou tendo gases, isso é muito engraçado, porque as pessoas sempre falam, né, proteína dá gases e tal, mas isso não está sendo a minha experiência, eu não estou tendo basicamente nenhum. Eu tive uma experiência ruim com isso no desafio vegetariano, no dia que eu comi muitas e muitas fibras. E, aliás, a gente já fez o vegetariano, estou fazendo carnívoro. Comenta aqui embaixo se você gosta desses desafios, se você tem ideia de outros desafios, comenta também, coloca aí alguma ideia que você tenha para a gente fazer num futuro próximo. E uma coisa que eu conversei com a Jade também, e que eu fiquei bem feliz, é que uma tacinha de vinho também não vai mal na dieta. Então, mesmo na dieta carnívora, mesmo não sendo, obviamente, a base da carnívora, nem da low carb, nem de nenhuma outra, só se você for algum tipo de rockstar, a base da sua dieta vai ser o vinho, como hoje é sexta-feira, vou tomar uma tacinha de vinho aqui junto com o meu jantar. Isso encerra o nosso quinto dia do desafio, faltam apenas mais dois de dieta carnívora, e eu tenho que pensar agora que outras carnes, que outras variações eu posso ter para mostrar para vocês aqui, porque eu quero mostrar uma diversidade de pratos mesmo, assim como no Vegetariano, a ideia não é comer a mesma coisa todos os sete dias, senão fica chato para vocês verem, então vou pensar aqui mais um pouco, e amanhã tem mais, beleza? Abraço! Fala Tanquinho e Tanquinha, chegando aqui ao nosso sexto dia do desafio carnívoro, eu tenho duas curiosidades para vocês. A primeira é que eu estava revendo os arquivos dos outros dias, e reparei que essa terceira ou quarta camiseta preta é diferente que eu uso em apenas seis dias de desafio, então, se você está vendo até aqui prestando atenção, comenta a hashtag armário da Mônica em relação ao meu vestuário desse desafio. E a outra curiosidade é que eu peguei os ossos que eu fui juntando ao longo da semana, e fiz um caldo de osso. A gente tem um texto completo sobre o caldo de osso, e você pode acessar ele depois digitando senhortaquinho.com barra caldo no seu navegador, a gente fala dos benefícios e de como se faz também, mas em resumo é o seguinte, tem vários nutrientes que ficam nos ossos dos animais, e quando a gente usa o caldo de osso, a gente consegue extrair alguns desses nutrientes para o nosso corpo, para a gente aproveitar. Pensando no sentido evolutivo, eu acho que faz total sentido, porque como eu mencionei agora há pouco, a gente não comia só músculo dos animais, quando eu conseguia caçá-los, mas comia também os órgãos e mesmo chupava a louça e fazia caldo, enfim, eu acho que faz mais sentido a gente aproveitar toda a nutrição que os animais podem dar para a gente. Então, resumidamente, o que eu fiz? Eu fui juntando os ossos numa panela com vinagre e um pouco de limão e sal e tempero, usei alguns temperinhos do tipo orégano, cebolinha, etc. E depois deixei no fogo, geralmente se deixa entre 12 e 24 horas o caldo de osso fazendo. Algumas pessoas deixam na panela de pressão por menos tempo, mas no mínimo umas 6 a 8 horas usando também. Mas senhor tanquinho, gasta muito gás! Bom, se você acha que gasta muito gás fazer isso, você pode aproveitar e não fazer o caldo de ossos, mas eu acho que vale a pena, tá certo? E vamos ser sinceros, a gente já está economizando comprando umas carnes mais baratinhas, essas carnes com osso, do tipo asa de peru, que eu mostrei para vocês, paguei 99 cêntimos o quilo dela, costeleta de porco, enfim, todas essas carnes com osso já são mais em conta. Eu acho que faz sentido investir um pouquinho de dinheiro de pagar esse gás para investir na sua saúde. Além do mais, o caldo de osso é um suplemento natural de colágeno, chondroitina, glucosamina, e quem já teve problema de articulação sabe que essas coisas são vendidas por um preço muito mais caro na forma de suplemento ou remédio do que uma dezena de horas de gás de cozinha. Desde dito tudo isso, eu vou tomar meu caldo de osso e manter o jejumzinho, que a próxima refeição vai ser um churrasco e eu já mostro para vocês como que vai ser. Então, tanquinho e tanquinha, estava mantendo até agora só meu caldo de osso, mas agora é hora do jantar e vai ser um churrasquinho aqui na churrasqueira elétrica. No caso, aqui tem mais ou menos meio quilo de costelinha de porco, já está começando a cheirar bem. E aqui eu peguei mais meio quilo de um bife de boi, que eu não sei o nome, mas eu vou deixar escrito na planilha que você pode baixar no link da descrição. E também vou deixar aqui na sua tela agora aparecendo os nutrientes do dia e também o custo total de mais esse dia de dieta carnívora. A verdade é que amanhã é o último dia desse estilo alimentar e talvez eu até queira manter por mais um pouquinho de tempo, porque está realmente muito gostoso, embora também uma saladinha, um brócolis não vá mal. Eu não estou exatamente com saudade desses alimentos agora, mas também não acho que eles vão mal. Agora eu vou me deliciar com esse churrasco e a gente vai se vendo no próximo vídeo, amanhã, o último dia, onde eu vou compartilhar mais um dia de alimentação e também vou te falar alguns aprendizados, cuidados e considerações que você pode ter se você quiser fazer esse experimento. Bom tanquinho e tanquinha, chegamos aqui ao nosso sétimo dia do desafio carnívoro, é o nosso último dia, nossa última refeição juntos nesse desafio e algumas coisinhas que eu queria pontuar para vocês. Ontem eu esqueci de falar, mas eu fui ao banheiro ontem e não foi das experiências mais agradáveis que eu já tive, vamos só deixar por isso mesmo. Perdi alguns pontos aí na escala de Bristol, se você não sabe o que é isso, comenta aqui embaixo a escala Bristol que eu explico para você, mas resumidamente é uma escala para medir a qualidade das suas evacuações e elas ficaram um pouco mais ressecadas e não foi tão agradável e indolor a experiência quanto eu estou acostumado a ter comendo aí meus 35, 40 gramas de fibra no dia a dia. Por outro lado, hoje eu fui ao banheiro e foi tudo bem, tudo normal, então eu não sei, talvez seja só um período de adaptação que o corpo tem que passar ao mudar de uma dieta onde eu costumo comer bastante vegetais e tal para uma dieta realmente zero fibra, zero vegetais que é o caso da dieta carnívora. Em termos do menu do dia, o que a gente está tendo hoje aqui agora são carnes, obviamente, na dieta carnívora. Eu peguei aqui mais ou menos um quilo, na verdade uns 900 e poucos gramas, de um bife que chama bife da rabada. Não parece uma rabada visualmente, parece um belo de um bife apenas. Está com cheiro muito bom e eu vou comer isso e também vou comer mais duas coisinhas aqui para finalizar em alto estilo o nosso desafio carnívoro. A primeira é mais ou menos a metade do caldo de osso que sobrou de ontem. Ficou bem gostoso, bem temperadinho e eu vou tomar isso aqui. Já falei dos benefícios do caldo de osso ontem, então eles continuam sendo os mesmos, não vou repetir. E a outra surpresa aqui é esse queijo, né? Os queijos são permitidos na dieta carnívora como uma forma de complementar a dieta, mas é mais para dar um tempero, um sabor e não como base. Eu não comi muito nos outros dias, realmente não senti necessidade, mas eu gosto muito desse tipo de queijo aqui. O queijo usar agora para encerrar bem. Esse aqui é um queijo cheval, quer dizer basicamente que é um queijo de leite de cabra, não sei se dá para ver aqui, mas ele tem um miolinho assim bem macio e ele é bem gostoso. E é claro, né? Comida de verdade, eu fui inclusive ler a embalagem para garantir, mas é isso mesmo. Ingredientes, leite de cabra, sal, fermento lácteo e coalho. Nada além disso e todos os queijos que eu acabo comprando são dessa regra, nada de corante, conservante, nada disso. Aqui a gente está comendo comida de verdade, isso é o mais importante. E é sobre isso que eu quero falar dos nossos aprendizados que eu já vou mostrar para você. Antes disso, deixar aqui na tela para vocês agora os nutrientes e também os custos do dia de hoje. Lembrando que você pode baixar todas essas informações no PDF especial que está linkado aqui na descrição. Beleza? Dito tudo isso, eu vou comer e aí eu vou compartilhar com vocês o melhor, o pior e tudo o que eu aprendi nessa semana de Desafio Carnívoro. Já nos vemos. Bom tanquinho e tanquinha, tem uma música que diz que todo carnaval chega ao fim e a verdade é que a dieta carnívora também chega ao seu fim, chegou ao fim mais um desafio. Eu vou fazer aqui algumas comparações, vou falar alguns aprendizados que eu tive com essa dieta e também vou falar aqui algumas comparações mesmo com o desafio vegetariano que foi o que eu fiz logo antes desse. Então vamos lá! O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é em relação a facilidade de seguir esse estilo alimentar. Eu comi todas as minhas refeições em casa e preparei todas, como vocês viram. Mas tirando, é claro, uma ou outra que é tipo uma assadinha em lata, não tem nem o que preparar. E o fato é que foi muito fácil fazer as compras também. Eu fui ao talho, ao açougue, comprar os alimentos. Depois que eu descobri ele tinha muito mais variedade e preços melhores do que no mercado normal. Então isso facilitou também a minha vida. E era bem simples preparar as refeições do tipo, pega as postas de salmão, coloca na frigideira, tá pronto. Pega o fígado, coloca na frigideira, tá pronto. Pega a carne do boi, do porco, a costela, enfim, coloca no grill, espera um pouco, tá pronto. Então eu achei isso bem bacana. Por outro lado, não tem refeições, praticamente zero preparo. Igual eu tive na vegetariana que eu fiz o meu super saladão, né? Vocês podem ver lá no vídeo, no dia dois, por exemplo. Eu simplesmente peguei os alimentos já prontos e em coisa de um minuto tava feito uma super salada que me deixou bem saciado. Não tem isso na carnívora, não sei que você goste de comer carne crua, que é uma coisa que eu não fiz nesse desafio. Mas, ainda assim, a praticidade é bem, bem grande. Especialmente porque você já compra as coisas cortadas e prontas pra fazer. Diferente, né? Se você for comprar os vegetais na feira, tem todo um trabalho de lavar, cortar, etc. E isso eu achei legal da carnívora. Também achei legal no sentido de não enjoar. Eu simplesmente gostava de todas as minhas refeições. Tive alguma variedade, sim, mas mesmo as que eu repeti mais, como alguns cortes aí do porco ou do boi, esses bifes que pra mim parecem todos meio parecidos, esses cortes de Portugal que eu não conheço direito ainda. Mesmo assim, eu não enjoei. Achei tudo muito bom, tudo muito gostoso. E foi incrivelmente fácil bater as proteínas e gorduras do dia. Teve dias que eu comi poucas calorias, como vocês viram, como vocês podem ver no PDF também que tá na descrição. Que eu fiz uma refeição só porque eu ficava realmente bem cheio. Acho que hoje é um desses dias de novo. Não pretendo comer mais. Já faz algumas horas que eu almocei. Fiquei trabalhando depois e não tô com fome e acho que não vou comer mais nada. E teve dias que eu comi mais. Por outro lado, é bem fácil comer bastante calorias se você realmente quiser. Não é muito esforço comer mais calorias se você tiver numa fase de ganho de massa muscular e tal. E o grande aporte de calorias e proteínas pode te ajudar a conseguir esses resultados. Por outro lado, se você tiver um treino muito intenso em termos de demanda de glicogênio, talvez uma dieta sem zero carboidratos não seja ideal se a sua ideia principal é a performance esportiva. É legal vocês consultar com seu nutricionista ou médico pra ver os ajustes que você pode querer fazer. Idas ao banheiro, que é o que todo mundo me pergunta. Eu fiz um post no Instagram colhendo dúvidas e essa dúvida surgiu várias vezes. Ao longo dessa uma semana eu fui três vezes ao banheiro. Duas foram tranquilas e boas e uma foi um pouco desagradável. Acho que isso tem a ver com uma adaptação a esse tipo de dieta, né? Acho que quando você tem uma mudança muito grande na sua ingestão de fibras, seja pra muitas a mais ou pra muitas a menos, eu acho que pode acontecer esse tipo de mudança no seu intestino simplesmente por ele não estar acostumado. Mas tirando essa uma ocorrência que foi um pouco desagradável, não teve maiores problemas nessa frente e que é o que algumas pessoas esperariam que tivesse, né? Em termos dos ovos eu comi relativamente pouco também, até porque depois que eu comecei a usar mais a churrasqueirinha elétrica eu não queria ficar fazendo ovo pra não ter que fazer duas coisas na mesma refeição, não ter que limpar a churrasqueira e a frigideira. Então eu geralmente fazia uma coisa ou a outra. E mesmo os queijos eu comi um pouco de parmesão num dia e agora eu comi hoje um pouco do queijo chefe de sobremesa e só. Não fiquei comendo muito queijo. Acho que nem tinha muito a ver assim com o estilo alimentar. A proposta era comer carnes mesmo. Eu já tinha comido bastante queijo, bastantes laticínios no desafio vegetariano. Então eu também não senti muito essa vontade, essa necessidade. E eu acho que você, por já estar comendo alimentos ricos em proteína animal, ricos em gordura e mesmo em gordura saturada, você não precisa dos nutrientes específicos do queijo, né? Talvez uma preocupação com o cálcio possa surgir, porém como você está comendo bastante proteínas e, no meu caso, suplementando vitamina D, ela ajuda a utilizar o cálcio de maneira mais inteligente. Esse é um dos argumentos a favor da dieta carnívora. Na questão do cálcio, por exemplo, e também tem outras questões de nutrientes. Porque se você for ver no PDF também, você pode ver que alguns nutrientes a gente fica abaixo da recomendação diária. Eu, pessoalmente, não me preocupei muito com isso. Pra começar, porque foi só uma semana e eu não acho que nada de ruim vai acontecer ficar uma semana um pouco a menos de magnésio ou cálcio ou alguma coisa assim. Por outro lado, a gente não sabe os efeitos disso de longo prazo. E por um terceiro lado ainda, tipo um triângulo, a gente também não sabe quanto dessas recomendações, quanto desses níveis de RDAs, DRIs, todas essas coisas estão certas, quanto a gente realmente precisa. Por exemplo, a minha opinião pessoal é de que os níveis de recomendação diária de vitamina D são muito baixos, mas talvez os de outras coisas como vitamina C sejam um pouco altos demais. Quem sabe? A gente vai descobrir no futuro, assim, se tem muito o que pesquisar. Nesse meio tempo, cada um pode ter seus palpites educados. Esse é o meu. Mas ainda assim, eu documentei tudo pra você ver no PDF bacana. No geral, eu me senti muito, muito bem a semana toda. Eu dormi bem, eu acordava bem disposto. Eu tomei um pouco de café todos os dias, que é um hábito que eu já tenho. Mas também eu não acho que eu precisei do café pra me dar energia, no sentido de que eu tava derrubado e precisando de um estimulante. Acho que não aconteceu nada disso. O dia que eu dormi pior foi depois da noite que eu tomei o vinho. Eu acho que eu fiquei alegre com menos bebida do que normalmente. Talvez por estar bem baixo em carboidratos também. Que é uma coisa que as pessoas relatam já na low carb, né? Que ficam mais sensíveis ao álcool. Uma coisa que eu percebi quando mudei a dieta. E agora que tava praticamente zero carboidratos todos os dias, talvez tenha ficado ainda mais exacerbado esse fator. Acho que a maior dificuldade pra quem começa esse estilo alimentar é realmente mudar a mentalidade, né? E tirar o medo das carnes. Porque quando eu contei pra alguns amigos, pra algumas pessoas que eu ia fazer uma semana ovulato vegetariano, todo mundo falou, ah, que legal. Depois conta pra gente como que foi. Vai ser low carb, não vai ser? Vai ser só vegetariano? O que você vai fazer? Muitas pessoas incentivaram. Quando eu falei carnívora, muita gente ficou assustada. Mas isso não vai fazer mal? E você não vai conseguir ir ao banheiro? E vai fazer mal pro seu colesterol? Então acho que existe um medo muito prevalente das carnes ainda na nossa sociedade. E é um alimento ancestral. Eu acredito que não faz sentido você atribuir doenças da modernidade, como doença cardíaca, câncer e diabetes, por exemplo, doenças modernas, a um alimento ancestral que muitas sociedades consumiam aí em grandes quantidades sem apresentar nenhum desses problemas. Como, por exemplo, os Inuit e os Maasai. Então eu acredito que, sendo comida de verdade, o mínimo processada possível, a carne é um alimento riquíssimo em nutrientes, riquíssimo em proteínas, boas gorduras, vários micronutrientes. Você pode ver aí que, por exemplo, ferro e vitamina B12 e outras vitaminas do complexo B, a gente tava muito, muito bem servido ao longo da semana toda. E ela não tem nenhum motivo pra ser excluída da sua alimentação em questões nutricionais. Essa, inclusive, é uma B que eu tenho com alguns divulgadores de alimentação saudável que acertam muito em algumas coisas, mas ainda tem um certo medo da carne por questões de estudos epidemiológicos ou simplesmente por um medo generalizado que ninguém quis combater. Eu tô falando aqui, por exemplo, do Michael Pollan, que escreveu ótimos livros pra defender comida de verdade, mas ainda assim tem medo da carne, sendo que, às vezes, parece que falta perceber que é um alimento ancestral, um alimento saudável, um alimento muito importante, e que é possível ficar sem, mas que, se você gosta, se você quer comer, não tem por que ter medo. Acho que essa é a mensagem principal dessa semana carnívora, desse aprendizado que eu tive foi esse. Você consegue se sentir muito bem, performar muito bem e viver uma vida muito saudável comendo carnes à mancheia. Vamos falar dos custos agora. Eu fiz as contas aqui, gastei mais ou menos 6,80€ por dia pra comer. É mais ou menos em linha do que eu gasto na minha alimentação normal. Teve dias que foi mais caro. Nos primeiros dias eu comprei salmão, que eu paguei 10€ o quilo. E teve dias que eu paguei bem pouco, que eu paguei alguns cortes do porco, menos de 3€ o quilo. As asas de peru foram 1€, né? 99 cêntimos o quilo. Então teve pontos muito caros, muito baratos, mas, na média, eu acho que saiu mais ou menos o que saiu na minha alimentação normal. Essa questão do custo é uma objeção que muitas pessoas têm. Elas acham que comer carne vai ser mais caro, fazer uma dieta carnívora. E, realmente, se você quiser comer filé mignon e picanha todo dia, vai ser mais caro do que comprar aquele repolho mais ou menos feio no fim da feira. Mas, se você quiser comer cortes de porco, que são mais em conta, alguns cortes de frango também, tudo isso pode ser barato, vai ser muito mais barato do que comprar mirtilos e framboesas. Então, acho que é muito uma questão de perspectiva. As pessoas gostam muito de bater no espantalho, né? De pegar a carne mais cara e comparar com o vegetal mais barato. E, também, o contrário. Você comparar vegetal orgânico plantado e criado pelas freiras cantando Mozart com a carninha aí de frango que você encontra aí no açougue mais perto da sua casa. Com certeza, eu acho que não faz sentido a gente ficar escolhendo exemplos para ficar batendo um no outro e, sim, falar o que a gente realmente faz na vida real, que foi o que eu tentei mostrar aqui para você. Uma outra coisa que eu acho bacana é que em muitos mercados aqui em Portugal, aqui no Porto, a gente tem, às vezes, refeições prontas que você pode pegar como se fosse um porquilo, uma rotisseria, uma coisa assim. E aí, várias vezes, tem o frango já pronto também, em algumas padarias tem isso. ou tem embalado lombo já feito. Eu não comprei essas coisas. Eu acho que era um pouco mais caro e eu não sei o que eles vão usar para cozinhar. Eu prefiro fazer o meu mesmo. Mas é legal saber que tem essa opção, sim. Por outro lado, comer em restaurantes, comer menus já deve ser mais difícil numa dieta carnívora. É muito mais fácil num porquilo, num grill, numa churrascaria do que se você for num restaurante genérico que vem com pratos montados, restaurante à la carte. Você ou vai desperdiçar todos os acompanhamentos, ou então você talvez vai acabar tendo uma certa dificuldade para pedir para negociar com o seu garçom. Mais algumas observações importantes antes da gente se despedir. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Jade Soler. Ela me deu várias dicas aqui sobre a dieta carnívora. Ela já segue esse estilo de vida há mais de nove meses, quando eu gravei esses vídeos. E ela me deu algumas dicas práticas, algumas ideias. Algumas eu consegui colocar em prática, outras não. Do tipo, eu queria comer, por exemplo, um coraçãozinho de frango e eu não achei. Aqui em Portugal, alguma coisa que fosse só coraçãozinho de frango, só tinha junto com fígado. E aí eu já tinha comido fígado no dia anterior e eu não quis comer de novo. No caso, era de galinha, outra era de boi, mas não quis comer. Outra ideia que a gente até pensou foi de comer carne moída crua e falar um pouco sobre essa prática. Mas ela recomendou, por outro lado, que fosse de um açougue que você conhece, sabe, procedência, tudo. E eu não conhecia, não savi procedência e também quando eu comprei carne moída eu quis cozinhar. Tá mó frio aqui, então eu queria comer uma comida quentinha. Enfim, também não deu certo, mas ela deu várias ideias de tópicos também pra abordar aqui no vídeo, deu orientações e a entrevista com ela é muito, muito bacana. Você pode clicar aqui na descrição que tem a entrevista completa. ela conta sobre estilos de vida carnívora e porque que ela tá fazendo isso já há mais de nove meses. É bem, bem, bem legal. A gente entrevistou em primeira mão e ela tá compartilhando as anotações dela. E também estão bem bonitas e formatadas no PDF que você pode baixar, que é o primeiro link da descrição. O segundo é a entrevista com a Jade. Se você tem dúvidas, comentários, alguma experiência sua, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo pra gente poder continuar essa conversa e esse vídeo aqui ficar realmente um grande recurso para as pessoas que querem saber mais sobre dieta carnívora. Vamos compartilhar também com as pessoas que têm dúvidas sobre isso, com as pessoas que acham que carne vai te matar, porque eu acabei de mostrar que não vai. E, é claro, se você quiser saber mais, já falei, o PDF é grátis pra baixar. E aqui ao lado a gente tem o vídeo do Desafio Vegetariano. Você pode ver também, depois de terminar esse daqui, pra você ver como é que foi aquela uma semana em que eu e Rony fizemos dieta low carb, ovulato vegetariano, comendo bastante proteína e nos sentindo muito bem. Ali tem um tanquinho pra você se inscrever e apertar o sininho pra ver todos os nossos próximos vídeos de desafios e tudo mais. Beleza? A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.